Quem é que já chorou de tristeza? O choro às vezes ele expressa, num momento de emoção, um choro de alegria. Em outros momentos de tristeza eles expressam exatamente como se encontra o estado do nosso coração. Quando nós ouvimos esse evangelho, Jesus que quando chega diante de Jerusalém e chora, nós precisamos entender que isso aqui é um caso assim, inusitado. Porque todo judeu que chegava diante da cidade de Jerusalém, chegava entusiasmado. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, Jerusalém, cidade santa, em tuas portas. O salmista vai dizer, todo judeu que chegava diante de Jerusalém, ele fazia festa. Ele celebrava, porque ele estava diante da cidade santa. Ele estava diante da Jerusalém, prometida por Deus. Ele contemplava o templo ali edificado, que era a expressão da glória de Deus. Mas Jesus deve ter impressionado aqueles que estavam com ele naquele momento. Por quê? Vamos fazer um pouquinho de memória dos textos sagrados que nós ouvimos nesses últimos dias. Jesus está subindo para Jerusalém, para dar a vida dele por nós, pela humanidade. Então ele vem lá de Jericó, por exemplo. Nós vimos a cura do cego Bartimeu. Nós vimos Jesus que entrou na casa de Zaqueu. E aí, toda a narrativa que o Evangelho de Lucas foi nos fazendo nesses dias. Agora ele está em Jerusalém. E ao invés de alegria, ao invés de júbilo, ao invés de festa, o que acontece? Jesus chora. E por que Jesus chora? Jesus chora, porque aquele povo, ao qual ele foi destinado, em primeiro lugar, a raça eleita. O povo de Israel não o acolheu. Não o recebeu. Não reconheceu que estava sendo visitada pelo próprio Deus, pelo Messias, que eles tanto esperavam. Eles não conseguiram enxergar. E aí, Jesus vai chorando dizer. Se tu também compreendesses hoje, o que pode te trazer a paz. Agora, porém, isto está escondido diante dos seus olhos. E aí, ele profetiza. Dias virão, em que os inimigos farão trincheiras contra ti, e te cercarão de todos os lados. Ele está falando isso, eu imagino, aos soluços, chorando. Porque aquele povo não acolheu a salvação. E aí, a minha pergunta foi. Quem aqui já chorou de alegria? Quem aqui já chorou de tristeza? Agora, a minha pergunta vai ser, para mim e para você. Qual o tipo de choro nós queremos tirar de Jesus? O de tristeza? Porque nós não acolhemos. Porque nós não reconhecemos. Porque nós não seguimos. Porque nós continuamos na mesma. Porque nós continuamos no mundo do pecado. Porque nós continuamos seguindo as máximas dessa terra, desse mundo. Porque nós insistimos em concordar com o pensamento deste século. Qual o tipo de choro nós queremos provocar em Jesus? Porque nós insistimos em fazer a nossa vontade. Porque nós insistimos em não amá-lo acima de todas as coisas. É o choro da dor, de olhar para nós e dizer, olha, o tempo está passando. O tempo está ficando curto. Eu tenho visitado vocês. Eu tenho falado com vocês. E qual tem sido a reação? Qual tem sido a acolhida? A minha visita? A minha palavra? Por exemplo, nós estamos sendo visitados agora. Visitados pelo Senhor. São vindas intermediárias. Daqui a pouco nós vamos entrar no advento. Que é a preparação para o Natal. Mas também para a segunda vinda de Jesus. Que pode acontecer a qualquer momento. Desde a ascensão. Mesmo que não tenha se cumprido todas as profecias. Ou que o iníquo, o anticristo, não tenha se manifestado. É Ele que sabe a hora que Ele vai voltar. Ninguém mais sabe. O Pai que determinou essa hora. O tempo está ficando cada vez mais curto. E o que nós temos feito com as visitas de Deus. Ele nos visita agora. Hoje. Pela Eucaristia. Ele fala conosco agora. Nesse dado momento. Pelo ensino da igreja. Qual tipo de lágrima eu quero tirar de Jesus? Porque o próprio Jesus disse. Que há no céu. Mais alegria. Por um só pecador. Que se converte. Do que por 99 justos. Se hoje nós sairmos daqui. Dessa Eucaristia. Diante de uma palavra. Que precisa nos impressionar. Vocês foram visitados. Mas não reconheceram o tempo que foram visitados. E gente. A profecia de Jesus se cumpriu. Jesus morreu. No ano 33. Da era cristã. Jerusalém foi destruída totalmente. No ano 70. Por Tito. Não ficou pedra. Sobre pedra. Aquele templo majestoso. Hoje só tem um muro. Eu já fui a Jerusalém. Umas 10 vezes. E os judeus ficam lá. Diante de um muro de pedra. Foi o que sobrou. Do ano 70. Do templo maravilhoso. Que tinha sido edificado ali. Não ficou pedra. Sobre pedra. A cidade foi destruída. A cidade. Sofreu a pena. Não deixarão em ti. Pedra sobre pedra. Porque tu não reconheceste. O tempo em que foste. Visitado. Eu quero exortar a igreja. Eu quero exortar cada um dos irmãos e das irmãs. Que me escutam. Que me acompanham. Nós temos sido visitados pelo Senhor. E nós precisamos reconhecer que Ele tem nos visitado. Nós precisamos reconhecer a voz de Deus. Nós precisamos reconhecer a presença de Deus. Que agora nos alcança. Nós precisamos reconhecer a instrução da palavra. A palavra que agora nos é entregue. E eu volto a perguntar. Nós vamos ser para o Senhor. Motivo de choro de tristeza. De tristeza. Ou de alegria. Ou de festa. E aí. Santo Agostinho. Nos ajuda a entender algo importante. E eu quero dizer isso olhando para você. O Deus que te criou sem ti. Não te salvará sem ti. Não te salvará sem a sua colaboração. Santo Agostinho vai dizer exatamente isso. O Deus que te criou sem ti. Deus nos criou sem nós mesmos. Nós viemos do pensamento eterno de Deus. Ele nos desejou desde toda a eternidade. Depois os nossos pais se uniram no ato conjugal. E nós passamos a existir. Ele nos criou sem nós. Mas Agostinho vai dizer. O Deus que te criou sem ti. Não te salvará sem ti. A salvação é uma adesão. A salvação ele já estabeleceu lá na cruz. Ele está chegando em Jerusalém. Para morrer pela humanidade. Mas acolher a salvação agora. Depende de cada um de nós. O Deus que me criou sem mim. Não me salvará sem a minha adesão. Não me salvará sem a minha decisão. De colocar a minha vida em ordem com a palavra. Não me salvará sem a minha decisão. De abandonar o pecado. Os vícios. O Deus que me criou sem mim. Não me salvará sem eu dizer para ele. Socorre-me Senhor. Salva-me Senhor. Me tira dessa enrascada do pecado. Me tira dessa enrascada desses vícios. Me tira desse mundanismo. Me tira dessa vida sem sentido. Que eu ando vivendo. Eu quero dizer para Jesus hoje. Como sacerdote. Eu quero ser motivo. De um choro de alegria para o Senhor. Todos os dias. O Senhor me visita. Todos os dias. Quando eu digo. Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. O Senhor me visita. O Senhor entra. Em mim. Penetra o meu coração. Pela sua presença eucarística. O Senhor me visita. Quando eu medito a palavra. O Senhor me visita. Quando eu dobro os meus joelhos. Diante do Santíssimo. O Senhor me visita. Quando eu abro os meus olhos. E digo ao Senhor. Obrigado por mais um dia de vida. O Senhor me visita. No momento em que eu estou. Em oração. Elevando o meu pensamento. Em ti. A ti. E a minha decisão. É arrancar. Lágrimas. De alegria. Do Senhor. Traz a sua mão sobre o seu coração. Eu estou dizendo. Qual é a minha decisão. Eu que sou sacerdote. Feche os seus olhos. E diga para o Senhor agora. Qual é a sua decisão. Fala para Ele. Se você quer. Ser para Ele motivo de alegria. Diga para Ele agora. Olha Senhor. Tem sido difícil. Esse pecado. Essa situação. Essa realidade. Que eu tenho vivido de vícios. Aquilo que eu me acostumei. Desse mundo. Aquilo que eu acabo. Assumindo e vivendo. Hoje. Diante da sua presença. Eu quero declarar. Eu quero ser causa de alegria para o Senhor. Eu quero ser causa de festa no céu. Eu quero ser causa Senhor Deus. De júbilo. De cântico novo. Como o Apocalipse nos trouxe. O cântico novo. Porque o selo foi aberto. O cântico novo. Porque alguém foi achado digno. O Cordeiro de Deus. Imolado e ressuscitado. Abriu o selo. O selo da salvação. O selo da vida eterna. E eu quero hoje Senhor. Acolher esse livro. Essa palavra. Que diz da minha salvação. E eu rejeito a condenação. Eu rejeito o pecado. Eu rejeito a tentação diabólica. Satânica. Eu rejeito os pensamentos. E as vozes desse mundo. Porque a partir de hoje. Eu vou seguir o Senhor. Eu vou seguir a sua voz. Eu vou viver para ti. Eu vou seguir a sua voz.